O principal assunto do Campeonato Brasileiro, será que é os gols, os dribles, as jogadas, as goleadas, as vitórias? Claro que não, gente. Porque a gente vai falar de arbitragem, afinal, o que manda no Campeonato Brasileiro, nos assuntos, sempre é arbitragem. Sempre tendo polêmicas, chororô. Cara, chato. Chato isso. Porque tá sendo muito triste ver como o futebol tá desenvolvendo, principalmente aqui no Brasil. Muito chororô, muito juiz despreparado, muito juiz ruim, incompetente mesmo, que não sabe. Muito erro da própria CBF, que escala árbitros inexperientes em grandes jogos. Você vai ver reclamação de todo lado. É time que ganha e reclama, é time que perde e reclama. Mas muitos estão certos e muitos estão errados. Agora, se você abrir o jornal aí, os jornais, as mídias sociais, o que mais se fala é da arbitragem. O futebol mesmo fica em segundo plano. E aí? O seu time foi prejudicado pela arbitragem? O seu time foi beneficiado pela arbitragem? O seu time tá nem aí pra arbitragem? Quais são as principais polêmicas que nós tivemos nessa rodada do Campeonato Brasileiro? A gente vai citar algumas, né? Ó, são várias polêmicas. Times que, por exemplo, vão notificar a CBF, fazendo nota de repúdio. Já postaram nos seus Instagrams. O VAR, que deveria ter sido chamado e não foi. O VAR, que foi chamado de forma errada. Sabe, é uma bagunça. Tá uma bagunça. Sempre foi. O VAR veio aí para ajudar. Eu acho que o VAR é sim. Se não é o VAR, muitas coisas piores poderiam estar acontecendo no futebol mundial. Mas vamos falar aqui do brasileiro. Mas só que o VAR, muitas vezes, não tá sendo usado de forma correta. Vamos começar aqui falando de um grande jogo que desenvolvia pra ser muito bem jogado, né? Pelas duas equipes, Atlético Mineiro e Corinthians. Um baita jogo, mas reclamação de todos os lados pra todo mundo. Olha lá. A gente vai ver aqui primeiro, olha esse lance. Esse lance aqui, quer ver? Deixa eu colocar. Tomara que não me dê direitos autorais aqui. Atlético Mineiro e Corinthians. Ó, o Fagner pisa no pé do Guilherme Arana. Olha ali, ó. Ele pisa no pé do Guilherme Arana. Não, é. Primeiro ele pisa no pé do Guilherme Arana. Seria pênalti dentro da área e o VAR não recomendou. Depois ele dá aquela raspada no Zarat, o que machuca. Tá vendo ali, ó? Ali foi pisão. O VAR deveria ter sido chamado ali naquele lance. Certo? Olha. Pisão. Pisão forte. Isso aqui é a comentarista Nadine comentando sobre o assunto. E depois aquela raspada ali no pé, na perna do Zaratio. Eu vou pegar a imagem aqui da perna do Zaratio. que você vai entender um pouquinho do que aconteceu. Ué, gente. Eu perdi a perna do Zaratio aqui. Cadê a perna do Zaratio? Perna do Zaratio aqui, ó. Ó. Olha aqui a perna do Zaratio. Cortou. Foi cortada aqui a perna do Zaratio. Do Atlético Mineiro. Então, esse lance aqui, a gente pega de cara e fala o seguinte. Olha. Primeiro. Segundo a Nadine e outros comentaristas de arbitragem, o Fagni... Vários comentaristas falaram. O Fagni foi muito maldoso no lance. Muito maldoso no lance. E ele deveria ter sido expulso, tá? Deveria ter sido expulso. Então, no mesmo lance, duas vezes que ele poderia ter sido expulso. Primeiro, deveria ter sido chamado pra revisão do VAR porque ele pisou no pé do Guilherme Arana e ele deveria ter sido expulso, sim, tá? Ele deveria ter sido expulso, sim, o Guilherme Arana. Guilherme Arana, não. O VAR, né? O Fagni, pelo lance no Guilherme Arana. E, em sequência, ele dá aquela raspada, assim, no pé do Zaratio. Ele deveria ter sido expulso. Então, por dois lances, o VAR deveria ter sido chamado e o VAR sequer foi chamado, certo? O VAR não foi chamado. Um erro ali muito grosseiro da arbitragem. A gente teve aquela parte da expulsão, né, do Batalha. O juiz já começou muito rigoroso. No primeiro, segundo de partida, ele já deu um amarelo pro Bataglia. O Bataglia, meio de campo do Atlético Mineiro. E isso revoltou os atlanticanos no início, mas tudo bem. O juiz poderia ter maneirado ali, porque foi uma falta, mas não levaria perigo ao gol. O Everson do Atlético provavelmente chegaria primeiro. Mas ele não conseguiu fazer um jogo muito bom, o juiz. A arbitragem foi muito ruim no jogo de Atlético Mineiro e Corinthians. O que aconteceu aqui, ó. Se a gente pegar o lance da expulsão do Batalha, ó, tem até aqui, ó. O Atlético Mineiro fará, ó. O Atlético Mineiro fará reclamação à CBF sobre a arbitragem de jogo contra o Corinthians. Tá vendo? Foi muito ruim essa questão da arbitragem contra o Atlético Mineiro e Corinthians. Foi um jogo legal. O Atlético Mineiro jogou com a menos. O Batalha foi expulso no final do primeiro tempo. O Atlético Mineiro jogou o segundo tempo praticamente todo. Jogou praticamente, não. Jogou todo o tempo com o jogador a menos, né? A gente pega aqui no jogo do Vasco, que teve um pênalti. Teve um pênalti e esse pênalti teve que... Vasco não, Flamengo. Olha aqui, ó. Esse lance do Flamengo... Peraí que eu preciso voltar aqui, que fechou alguma coisa aqui. Opa! Ó, esse lance aqui do Flamengo, o time do Atlético Mineiro reclama muito da arbitragem. Fala que tomou uma cotovelada que não era pra ter sido pênalti, mas olha só. Tá muito na cara, literalmente na cara. Essa cotovelada na cara, na boca do Bruno Henrique. A gente vai ver aqui o lance. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a boca do Bruno Henrique. Então aqui tá errado o Flamengo de reclamar, foi pênalti mesmo. Olha como cortou a boca do Bruno Henrique. Ele mesmo postou, né? Mas o Atlético Goianinha se reclamou muito da arbitragem. Em outros lances também, o juiz... Muito estranha a participação do juiz nesse jogo. E aí, tem no jogo... Esse lance aqui que eles reclamam também. Mas olha só. Esse quem reclama é o Flamengo. Olha, pegou na cara, na cabeça do jogador do Flamengo. Era pra ter sido expulso o jogador do Atlético Goianiense. E também não foi. Então, tem pros dois lados. Concorda comigo? A gente vai ver aqui no lance Vasco. O jogo do Vasco. Tem um pênalti. Só que não pega aqui na imagem, tá vendo? Olha aqui, ó. O juiz deu o pênalti. Ó, pênalti a favor do Grêmio. O juiz deu o pênalti. E o VAR, ele chamou o juiz. O juiz foi lá e voltou atrás na marcação. Foi a primeira vez que falou pra todo estádio escutar. Então, assim, pras decisões, pra análise ali do PC de Oliveira, o técnico, o juiz, ele equivocou nas suas decisões. Equivocou ao marcar o pênalti. E depois fez com que o juiz voltasse atrás o VAR de forma correta. E teve muitas outras polêmicas menores, juiz que não sabia lidar com as reclamações, dando cartão pra tudo cotelado, sem pensar no que estava fazendo, sabe? Foi uma doideira. Na verdade, foi uma bagunça geral essa rodada, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, seu time foi prejudicado, seu time foi beneficiado, você acha que está tendo muito chororo no Campeonato. Comenta aqui embaixo. Eu sou o Emerich. Valeu, galera. E aquele abraço.